Eu sou feito de lembranças O esquecimento dessa ilha Eu mesmo fiz a ilha Eu mesmo fiz a trilha Dessa perdida esperança A semana passa inteira E quando chega sexta-feira Vou caminhando só Absolutamente só Só, só, só Só, só, só O sol nasce e vai embora A noite escura me namora Eu vivo sempre só Absolutamente só Só, só, só Só, só, só Na minha ilha É minha sina Ficar só Ficar só Eu sou feito de lembranças O esquecimento O esquecimento dessa ilha Eu mesmo Eu mesmo fiz a trilha Eu mesmo fiz a trilha Dessa perdida Dessa perdida esperança O sol O sol nasce e vai embora O sol nasce e vai embora A noite escura me namora E eu vivo sempre Eu vivo sempre só Absolutamente só Absolutamente só Só, só, só Só, só, só Só, só, só Na minha ilha É minha sina Ficar só 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 Ficar 화� Gary Wrestling Temer Ficar só Obrigado.